O que que tem causado tanta inércia nas pessoas? Esse vai ser o tema de hoje. Oi, pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar da inércia. O que que tá causando tanta inércia nas pessoas? Falta de ação, descomprometimento, a própria depressão. É uma escolha. Você está escolhendo ficar, muitas vezes, no vitimismo, no coitadismo, a gente fala. E daí a pessoa fica cansativa. As pessoas têm se afastado de você, porque provavelmente você só tem reclamado, se queixado. Se a sua vida não está legal, só você pode fazer por você. Então, o que a gente tem que fazer? Escolher partir para a ação. Modificar a nossa rotina. O que que não tá funcionando na minha vida, que eu tô nessa inércia, que nada pra mim tá acontecendo. Se nada pra mim tá acontecendo, é que eu não estou fazendo nada por mim. Então, só eu posso tomar uma atitude e modificar isso. E aí sim, me tornar aquela pessoa que automaticamente vai atrair outras pessoas pra perto. Porque eu vou tá com uma boa energia, um otimismo, uma positividade. Vou parar de reclamar e ver a vida tão pra baixo. Tá certo? Então, pra sair da inércia, bora pra ação. Tchau, tchau pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.